Menina, corrida de resgate! Cortem em jogar pra começar! Jogar! Navegue pela Baía da Aventura para ver onde precisamos dar uma pá... Pular! Preparar, apontar, simulhar! O Capitão Rodovalho precisa de ajuda na Baía! O barco dele estava carregando alguns itens recicláveis quando a tempestade formou ondas enormes que derrubaram... Nenhum trabalho é tão grande! Nenhum filhote é tão pequeno! Cuidado, manchão! Eu sou a captura do dia! Ei, o óleo! Esculpe a água! Rocky, dê a patinha! Conte comigo, suma! Obrigada, Rocky! Vou dar um mega gulosei, mascara! Rocky, dê a patinha! Troque na insignia do Rocky para ele ajudar! Conte comigo, suma! Obrigada, Rocky! Vou dar um mega gulosei, mascara! Conte comigo, mascara! Com certeza! Com certeza! Rocky, dê a patinha! Troque na insignia do Rocky para ele ajudar! Rocky, para o resgate! Obrigada, Rocky! Total mega gulosei, mascara! Que incrível! Com certeza! Estamos indo, Capitão Rodovalho? Legal! Com certeza! Com certeza! E aí Incrível! 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 Faltar mega guloseimas, cara! Estamos indo, Capitão Rodovalho! Que bagunça que a tempestade deixou! A baía está cheia de lixo! Nós precisamos classificar tudo e separar os itens recicláveis do lixo! Toque em um item para recolhê-lo! Então, toque no lugar onde eu devo colocar! Acertou! Não! Tente com... Bem pensado! Separou bem! Isso não vai aí! Tente novamente! Separou bem! Não! Tente colocar aqui! Acertou! Você conseguiu! Reciclou direitinho! E agora a baía está em perfeita ordem! É isso aí! Nós limpamos a baía! Veja quantas guloseimas de filhotes você reuniu! Você ganhou o osso de ouro! E aí